No vídeo de hoje eu vou falar do iPhone 8 Plus, então se já pensou em comprar esse iPhone em 2021 e final de 2022, eu fico na dúvida se vale a pena não comprar esse smartphone, eu vou ficar aí, se inscrever até o fim, pois vamos bater um papinho sobre o iPhone 8 Plus. Olá meus amigos, que sejam bem-vindos a mais de vídeo do meu canal AC Technology, eu chamo Adolfo Sangara, o criador do meu canal AC Technology. Como visto, para entrar no vídeo de hoje eu vou falar do iPhone 8 Plus, então se já ficou na dúvida em comprar esse iPhone em 2021 e final de 2022, nesse vídeo eu vou te dar a resposta de todas essas questões, então deixe de ficar até o fim, pois eu vou te dar a minha opinião final e sincera, se ainda falar para não comprar o iPhone 8 Plus. Então já avançamos para o review completo do iPhone 8 Plus, se já gostaste do tema do vídeo de hoje, não perca tempo, fica no like, não esqueça de inscrever, se ativar as notificações para não perder esse tipo de vídeo, semana por semana, aqui no canal AC Technology. Então meus amigos, que sejam mais relações com o meu gosto aqui no canal, vamos ao review completo do iPhone 8 Plus. Agora fazer a análise completo do iPhone 8 Plus e o primeiro iPhone de design de dimensões. Esse é um smartphone que pesa 202 gramas, dois smartphones pesados e contém uma espessura de 7.5 milímetros. Ele tem uma parte frontal de vidro e uma parte também traseira de vidro com ar muito prime. Então agora eu vou fazer a análise completo do smartphone, um apanhado geral dele. Primeiro vamos falar da parte lateral, onde tem linhas de antena na parte de frente, temos o botão Power de smartphone, temos a gavetinha dos cartões, descendo um pouco também temos linhas de antena, indo para a parte de baixo, temos ele falando de smartphone, temos entrada light para cargamento e temos microfone do iPhone. Indo para o lado esquerdo do smartphone, vamos ter linhas de antena também na parte de baixo, subindo temos o botão de reduzir ou aumentar o volume e temos a chavezinha seletora do dispositivo. Agora temos uma traseira de vidro muito premium e na parte de frente é onde ele peca, pois tem essas bordas grossas que para 2021 está muito fora de mão, está muito desfazado. Então quando eu designo isso, o iPhone 8 Plus tem um desenho muito premium, mas tem essa questão de bordas que não é tão sugestivo. Então isso é quando eu designo. Agora eu falo de segundo, eu espero que é a tela do iPhone 8 Plus. Esse smartphone tem uma tela de 5.5 polegadas com uma resolução Full HD. É uma tela IPS LCD, mas meus amigos, enganam-se que essa tela tem uma qualidade bem brutal, do ponto de vista, já é bem saturada, com uma cor muito bem viva, com brilho muito top e a Apple sabe fazer umas telas IPS muito tops. Então quanto a questões de tela, se você não se preocupa muito com a tela OLED, vai gostar muito da tela do 8 Plus, pois é uma tela com uma qualidade realmente bem brutal. Então quanto a tela, é isso. O processador RAM, o iPhone 8 Plus possui 3 GB de RAM e o chip A11 Bionic. É um chip de 2017, mas o iPhone 8 Plus vai conseguir dar cabo de várias funções sem nenhum problema. Como pode ver, ele tem uma fluidez muito top, vai conseguir correr jogos pesados, jogos leves, sem nenhuma preocupação. Então se você fica preocupado com o desempenho do iPhone 8 Plus, não se preocupe, pois em 2021 ele vai conseguir correr tudo e ainda vai receber atualizações até 2023. Então quanto a procedura RAM, é isso quanto o iPhone 8 Plus. O iPhone 8 Plus possui uma câmera frontal de 7 megapixels, com uma abertura 2.2 e duas traseiras, onde uma principal de 12 megapixels, com uma abertura 1.8 e uma terrojetiva, com uma abertura 2.4. E ele tem a capacidade de fazer filmagem de jogamento traseira, que tem 4K para 60fps e com a frontal até Full HD a 30fps. Então agora eu vou fazer as fotos e vídeos com o iPhone 8 Plus e vocês vão dizer como é a qualidade fotográfica do iPhone 8 Plus. Então antes de eu mostrar as fotos tratadas pelo iPhone 8 Plus, vou tecer alguns comentários breves quanto a qualidade fotográfica do iPhone 8 Plus. Vou começar com as selfies. Ele tem umas selfies muito boas, com um bom HDR, uma boa nitidez, são selfies mesmo tops. E aparecem selfies de 7 megapixels e aí pode fazer um bom trabalho. A única coisa que ele peca é porque não tem, para 2021, uma selfie com modo retrato na câmera frontal. Então ele não tem isso, é uma limitação. Mas fora isso ele tira selfies muito tops e vai gostar. Quando a traseira ele tira fotos muito tops, quando em condições de baixa luz não vai gostar, ele não vai fazer um bom trabalho, um bom posto de processamento. Então ali ele peca um pouquinho, mas em condições de boa luminosidade, meu amigo, foto com o retrato, se ele tira fotos muito tops. E com o retrato ele faz um recorte muito profissional, muito top. Eu só não gosto porque o iPhone 8 Plus usa a câmera teleobjetiva para fazer o modo retrato, então ele aproxima um pouquinho. Então eu acho meio assim, óbvio que ele aproxima muito a foto. Então não gosto um pouquinho disso, é uma questão pessoal. Vocês sabem, vão comentar aqui, se gostam do retrato mais próximo, que nem do iPhone 8 Plus, é um retrato um pouquinho mais afastado, com o iPhone 10, o iPhone 11 e tal. Então essa é uma opinião pessoal. Mas fora isso, ele faz o retrato muito top. Realmente a traseira dele é top, ele só pega alguns aspectos de balanço de cores, alguns aspectos de não precisar fazer um bom ano, post-processamento, então ele perde um pouco ali, a coloração de um e outro item, mas no geral ele tem uma foto com a traseira muito top. Uma parte que eu notei que ele perde, é no vídeo. Quando a gravação de vídeos, tanto com a fronteira traseira, ele tem problemas seríssimos de HDR. Você vê na traseira, alguns aspectos no céu, vocês vão ver aí nos vídeos, que ele não vai pegar muito bem o céu, então a HDR dele ainda é tão bom. Na fronteira também é a mesma coisa, e na fronteira eu notei também um problema de estabilização. Estranho, mas na fronteira tem alguns problemas de estabilização, enquanto caminhava, e tem uns problemas de estabilização. Eu já falei muito aqui, eu vou te mostrar as fotos e vídeos do iPhone 8 Plus, espero ter um comentário aqui, o que achaste da qualidade fotográfica do iPhone 8 Plus, essa aqui é a minha opinião, eu espero ter a tua opinião aqui, depois de ver as fotos e vídeos. Então, vamos ver as fotos e vídeos. Tchau, tchau, tchau. E aí Quando a autonomia de bateria do iPhone 8 Plus, ele possui uma bateria de 2600 mAh, que vai te levar mais ou menos até no final da tarde. E ele no smartphone tem uma traseira de vidro, que vai permitir carregamento sem fio, que é uma boa coisa, e além disso, ele também vai suportar carregamento rápido. Então, vais conseguir encher o teu iPhone 8 Plus, é por aí uma hora, 30 minutos, uma hora, 45 minutos, o teu 8 Plus. Então, quando a autonomia de bateria, é isso, é um smartphone que não vai levar todo dia, mas é um smartphone que tem essa vontade de suportar carregamento rápido, que eu acho realmente muito top. Quanto ao preço, o iPhone 8 Plus custa por aí 27 milímetros de caixa para quem está em Moçambique, que equivale a por aí 2.70 a 2.100 reais para quem está no Brasil. Se vés em Moçambique, quiseres comprar o iPhone 8 Plus, veja uma outra quantidade de compra na descrição do vídeo, então, se eu entrar em contato, vais ter acesso ao iPhone 8 Plus. Então, não saia do vídeo para saber se vale a pena ou não comprar o iPhone 8 Plus em 2021. Agora chega o momento de dar a minha opinião final se ainda vale a pena ou não comprar o iPhone 8 Plus nesses finais de 2021 e 2022. Eu digo, meu amigo, vai depender de um aspecto só, se vale a pena ou não comprar esse iPhone. Pois, para mim, o iPhone 8 Plus é um smartphone de 2017 que ainda é B10 em quase tudo. Tem câmeras muito tops, só pega um pouquinho em questões de vídeo, mas, fora isso, tem câmeras bem tops. Ele tem um processador que vai correr quase tudo, vai receber atualizações até 2023. vai ter por uns 2 anos a receber atualizações. Tem uma bateria que não é tão grande, mas, pelo menos, vai chegar até quase no final do dia, 17, 18 horas para conseguir chegar com esse smartphone. Então, é um smartphone que é muito top. Então, uma coisa que ele perde muito para 2021, 2022, é fazer ele ter aquelas bordas enormes. Eu posso dizer, esse smartphone vale a pena, se você não se preocupa em ter aquele design antigo da Apple, tem outro site ID que ajuda muito nos tempos de hoje. Pois é, para quem tem um iPhone com PCD, com máscara, sempre tem expor o código. Isso é irritante. Estamos há mais de 1 a 2 anos a colocar código sempre e no 8 Plus só vai colocar o teu dedo vai abrir que é muito mais rápido. Mas, se tu não te importas com isso, queres um desenho mais atualizado, queres um ano mais atualizações, pode explorar para o iPhone 10G, está mais ou menos na mesma faixa de preço dele e não é tão assim superior. Mas, eu já fiz um comparativo entre o iPhone 8 Plus e o 10G, eu vou deixar aqui no card, vai ter link na descrição para você ver se há muita diferença do 8 Plus para 10G ou não. Então, se quiser um desenho mais atualizado, aumente um pouquinho e vai para 10G, pois vai aumentar os 200 reais ou mil a 2 mil de cash para quem tem em Moçambique, então pode migrar para 10G. Mas, se não quiseres aquele desenho atualizado, 10G, fica onde o 8 Plus pois vai te servir ainda muito bem para um smartphone bem e bem interessante. Então, meus amigos, essa aqui é a minha opinião. Espero a tua opinião aqui nos comentários. Para ti, vale a pena eu não comprar o iPhone 8 Plus em finais de 2021-2022. Eu quero ver a tua opinião aqui. Vamos ver quem é que para ele vale a pena e quem é que para ele não vale a pena comprar o iPhone 8 Plus. Então, meus amigos, vídeos, vai ficar por aqui. Espero que tenhas gostado muito desse vídeo. Se assiste o vídeo até aqui, esquece de colocar no teu like, meu amigo, eu faço isso. Fica no like e não esqueça de inscrever essas duas notificações para não perder esse tempo de dicas semana após semana. Então, o vídeo já fica por aqui e vamos ver no próximo vídeo. E não, não vamos ver no próximo vídeo. Siga-me no Instagram primeiro. Hoje ele vai passar aqui o doce. Pode assistir vídeo aí no canal. Então, agora que o vídeo vai ficar por aqui e vamos ver no próximo vídeo. Fui!